outra coisa, essa falta de planejamento é algo que é crítico no Flamengo, tudo é feito assim a comunicação é horrorosa tudo é mal feito aí chega assim vamos fazer um streaming, os caras fizeram um streaming gente, de uma hora pra outra e aí depois vocês perguntam você vai olhar o orçamento lá tem uma parte lá que é 58 milhões não discriminado, vocês acham que esse dinheiro foi pra onde? tem um careca aí o Alexandre, o que comanda essa Flamengo, eu não sei se eu já contei aqui, Marcelo uma experiência que eu tive com a Flamengo a gente pode polemizar aqui aqui é o lugar de polemizar aqui é só oportunidade de polemizar aqui, porque a gente quer a gente quer isso aqui, a gente quer alcançar novos ares e a polêmica é a nossa arma inclusive eu queria só discordar de uma coisa ali que o Cuari falou sobre a questão de de um ponto crítico de ser a falta de planejamento e que aqui no Flamengo a gente apoia a falta de planejamento que a gente faz tudo aqui zero planejamento então aqui a gente é a favor mas aí o Caruso quer mandar uma treta a gente quer, ó clipe em esse momento, entendeu? quem vê como gravar a tela grava a tela e o Caruso eu quero não, calma aí, Marcelo eu quero isso no Twitter eu quero isso no Twitter bomba também eu estou cagando lá pra ele não quero mais saber de nada de Flamengo vai marcando geral no Twitter mas marca quem é grande vamos crescer esse podcast na base da treta manda aí foi 2019 não, é, foi 2019 se eu não me engano o tal careca lá do Borodit da Flamengo me ligou, né ele queria começar um projeto novo na Flamengo que era muito parecido com o formato do Fanáticos, né que eu fui campeão lá no Esporte Interativo eles queriam fazer uma adaptação lá na Flamengo pra incrementar a grade fazer algumas coisas novas e aí eu seria o apresentador desse programa gostei muito da ideia a gente fez quatro ou cinco reuniões lá na Gávea eles apresentaram toda a equipe equipe da FATV que inclusive é muito diferente das pessoas que comandam são pessoas muito sérias muito profissionais inclusive e aí a gente fez algumas reuniões até bem legais com todas as limitações ali que tinha até de orçamento que a gente ia ter que aproveitar muita coisa ali do clube e tal de espaço mas o projeto era muito legal e assim eu vi de perto dei algumas ideias e tal e aí a gente foi desenvolvendo foi desenvolvendo sei que no final das contas a equipe já estava toda empenhada pra fazer isso acontecer já estava a gente já tinha vídeo de o teaser pra divulgação enfim já estava tudo muito bem encaminhado e aí um dia aí eles programaram pra lançar esse teaser num dia tal eu sei que um dia antes o tal do Marcelo me ligou depois da gente fazer não sei quantas reuniões colocar o bloco todo na rua pra dizer que o esporte interativo não tinha dado autorização pro programa e pro ar porque o programa era um plágio muito claro do esporte interativo mas nada que não pudesse ser resolvido com uma conversa uma coisa assim mas era um plágio grosseirão? era era um plágio total o formato era idêntico e aí pra isso o Flamengo tinha que ter negociado com o esporte interativo antes antes de fazer todas as reuniões fazer todas as movimentações o Flamengo tivesse pedido uma autorização pro canal o próprio canal acharia interessante que isso acontecesse mas aí eles ficaram muito chateados de saber e serem os últimos a saber disso depois de projetos de ter sido todo desenvolvido e aí foi brecado e aí o esporte interativo não deu autorização e aí a gente perdeu tudo o que tinha feito um dia um dia antes da data que eles tinham planejado aí pra fazer essa divulgação foi muito decepcionante pra mim porque eu tinha feito eu tinha me empenhado muito foram aí pelo menos umas três semanas que eu me empenhei muito nesse projeto além de todas as outras pessoas e assim eu tô contando uma experiência aqui que parece pequena uma coisa que eu vivi mas que retrata também um pouco eu acredito da realidade desse amadorismo que é a comunicação do Flamengo de uma forma geral esse Gorudic ele entrou como uma produtora que tá longe de ser a melhor do mercado a gente tem diversas coisas muito melhores aí e por ser amiguinho ali do presidente de ter toda a coisa ali como acontece como acontece com tudo no Flamengo é um clube que é mundial mas se trata como um clube de bairro ali nessa questão de contratação de serviços tudo muito é muito dependente ali de de quem tá no poder e não de quem é melhor né então é um trabalho muito amador assim sabe não é compatível com o tamanho do clube e aí eu tô contando uma experiência mas que assim retrata um pouco desse amadorismo que o Marcelo falou sobre a comunicação e o marketing a gente tem até hoje um mesmo vice-presidente dividindo duas pastas que são tão importantes se eu tiver errado vocês me corrijam aí mas eu acho que ainda é o Gustavo Gustavo né tem um comentário aqui mais pertinente sobre isso que é a Carol falando que Tim Caruso a gente é Tim Caruso nessa coisa aí a Carolzinha meu amor é lá do grupo do grupo e aí o o o